Pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante. Neste sábado vai ter um evento de campanha em Campinas. Se você for de Campinas, da região de Campinas, da minha querida Indaiatuba, da minha querida Salto, Itu, Itupeva, todas as cidades aí da região, é só você clicar no link que vão colocar aí e se inscrever gratuitamente e comparecer no evento. Beleza, gente? A gente se encontra lá. Você ainda se sente órfão na disputa presidencial? Você ainda, por exemplo, defende esse voto útil? Você comentava até mesmo da anulação, de anular o voto. Como é que você vê esse cenário atualmente agora? Eu vou votar nulo no primeiro e no segundo turno. Não acredito que nenhum dos candidatos me representem. Não acredito que nenhum dos candidatos, infelizmente, tenham chance de sair dessa polarização entre o petismo e o bolsonarismo. Tentei, trabalhei durante o ano inteiro e esse ano para que a gente pudesse construir uma terceira via. Infelizmente, a terceira via fracassou por razões partidárias, por razões dos próprios candidatos de terceira via, pelo próprio fato de a maior parte da população, na maior parte da população não, né? De uma parte significativa da população estar sequestrada pelo petismo e pelo bolsonarismo e por um trabalhar com medo do outro voltar, ou seja, a pessoa que vai votar no Lula, nem é porque realmente apoia o Lula ou porque acha que tudo que o Lula fez é certo, é porque quer derrubar o Bolsonaro. A pessoa que vai votar no Bolsonaro é a mesma coisa. Não apoia tudo que o Bolsonaro faz, tudo que o Bolsonaro fala, mas quer impedir o que considera uma maior, que é o Lula. E eu me nego a fazer parte desse jogo, não vou apoiar a candidatura à presidência da República do meu partido. Meu partido sabe que eu tenho completa independência para atuar, para agir, para votar contra a orientação do meu partido. Então, eu continuo com a minha posição de defender o voto nulo e acho que essa é uma posição legítima até para ficar muito claro nas eleições e eu acredito muito que isso vai acontecer, que o nulo, branco e abstenção vai vencer o número de votos que o presidente da República eleito, seja ele quem for, vai ter. Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Na área de educação há várias pautas urgentes, né? Questões urgentes como o crescimento do analfabetismo das crianças, a invasão escolar que se agravou com a pandemia, já existia, né? Muita gente fala, ah, culpa da pandemia, mas já existia a questão da evasão escolar, a urgência na atenção à primeira infância também, que eu acho importante, muitas vezes é esquecida. Essas pautas, o que que a gente sabe que esse ano foi um ano realmente por conta de eleições, mas o que que dentro da sua comissão, como presidente, como é que você conseguiu avançar? O que que você conseguiu avançar com os projetos neste ano na Comissão de Educação? Perfeito, todas as pautas que você colocou são pautas que a gente trabalhou com muita seriedade dentro da Comissão de Educação, né? Primeiro, analfabetismo infantil chegou em 40%, né? As crianças na idade certa não sabem ler, não sabem escrever, e isso posteriormente se transforma em evasão escolar, porque sujeito que não consegue acompanhar, né? Não consegue interpretar um texto, sai da sala de aula, porque simplesmente não consegue entender nada da aula, se sente desmotivado para frequentar a sala de aula e acaba saindo, indo para o mercado informal, né? A gente trabalhou no programa de recuperação da aprendizagem infantil, com aulas no contraturno também, e aulas de recuperação, e em relação à evasão escolar também, que triplicou da pandemia para cá, nós aprovamos um projeto de busca ativa, né? Que é a própria escola ligando e indo atrás do aluno, fazendo o mapeamento daqueles alunos que faltam, e trabalhando com os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, para descobrir e ajudar aquela família, né? Por que o aluno está faltando? É por falta de comida? Estão passando fome? Então o CRAs vai lá e vai entregar uma cesta básica. É um caso de violência doméstica? Muito bem, vamos chamar as Forças de Segurança Pública e de Assistência, para também solucionar aquele caso. É um problema de alcoolismo, de drogas na família? Mesma coisa, Forças de Segurança Pública e de Assistência Social, para ter o interesse da criança em primeiro lugar, né? Ao mesmo tempo, na primeira infância, eu destaquei como presidente da Comissão de Educação, aprovei na minha comissão e defendi na Comissão Mística de Orçamento, e defendi no plenário e aprovei, tanto na comissão como no plenário, que não fosse condigenciado nem para a educação especial, né? Para aqueles alunos que têm deficiência, nem para a educação infantil e nem para nenhum dos outros setores da educação, redução, corte ou bloqueio nos investimentos previstos na lei orçamentária. Se o governo manda um orçamento para a educação e se o parlamento incrementa esse orçamento para a educação, o governo precisa cumprir aquilo que mandou e aquilo que foi aprovado pelo parlamento, inclusive com maioria governista, né? Se vai cortar da educação, o que minha emenda prevê? Precisa se cortar primeiro de todas as outras áreas para depois, no final, cortar da educação. O governo queria colocar isso para o orçamento secreto, né? Se fosse cortado o orçamento secreto, precisava cortar primeiro todas as outras áreas para daí cortar do orçamento secreto. Conseguimos barrar com um destaque, um apelo ao relator, isso do texto da lei de direitos orçamentários. Ao mesmo tempo que garantimos o financiamento das universidades, aquelas que ficarem com receita própria, né? Então tem universidade que vende queijo, que vende cachaça, que vende patente, né? Que vende seus trabalhos científicos e que não ficavam com essa receita. Essa receita ia parar no caldeirão geral da União. Então a universidade não tinha incentivo nenhum para fazer o empreendedorismo, para investir em pesquisa científica e reinvestir aquela receita dentro das universidades. Então nós também aprovamos essa emenda no orçamento geral. Então nós temos trabalhado numa política integrada, também a priorização da primeira infância na lei de diretrizes orçamentárias, que também é uma vitória histórica da Comissão de Educação, porque eu não tenho a menor dúvida de que o país só se desenvolve se priorizar o ensino básico, principalmente o infantil. Nós temos um prêmio Nobel, o Heckman, que mostra que o desenvolvimento da maior parte do cérebro se dá na primeira infância. E se você não tem uma alimentação adequada, se você não desenvolve vocabulário adequado, aquela criança já, a partir dos sete anos de idade, tem o seu desenvolvimento intelectual e cognitivo comprometido para o resto da sua vida. E infelizmente o Brasil é um país que tem muitos problemas de gestão na educação e tem o problema da pirâmide de investimento. A gente investe muito mais no ensino superior do que no ensino básico. É como se a gente começasse a construir uma casa pelo telhado e não pelo alicerce. Nunca vai funcionar, nunca vai dar certo. O ensino superior é importante, investimento no ensino superior é importante, mas é mais importante ainda que se invista na educação básica. Muito obrigado, deputado, pela presença aqui. Eu que agradeço. Tenho muita honra de ter um grande apoio aqui na cidade de São José dos Campos, de ter destinado mais de 4 milhões e 500 mil emendas, que não é favor, é minha obrigação, principalmente no combate à oncologia infantil e também na assistência à saúde no Hospital Pio 12, no GAC, a maior emenda da história aqui de São José que foi enviada para o GAC foi de minha autoria. Não vou mentir dizendo que sou um parlamentar da região, mas olho com um carinho muito especial para cá, porque sei que São José e Vale do Paraíba são referência para o desenvolvimento do resto do Estado. E eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte da população está indignada, tanto com um cenário de corrupção generalizada, como também de ficar financiando 5 bilhões de fundo eleitoral, de ficar financiando centenas de bilhões de reais, tanto em privilégios tributários, para uma elite do setor privado, que tem poder de lobby no Congresso Nacional, como também para uma elite do setor público, que está lá em Brasília. O plano piloto, para o cidadão que me escuta agora, que é onde mora a elite do funcionalismo público, os políticos, os ministros, tem um IDH maior do que da Noruega. Então, enquanto você está vivendo no Brasil, com os serviços públicos de Brasil, os políticos e a elite estão vivendo com o seu dinheiro, o IDH na Noruega, lá em Brasília. Muito obrigado. 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 Obrigado.